Olá a todos, bem-vindos a mais uma dica do Ayurveda Escolha uma vida saudável. Segundo o Ayurveda, o sono ou Nidra, em sânscrito, é um dos três pilares da vida. Por isso hoje vou sugerir algumas práticas simples para melhorar a qualidade do sono. Primeiro, apanhe luz solar durante o dia, duas horas pelo menos. Segundo, vá para a cama no início da noite ao primeiro sinal de sonolência e levante-se de manhã quando os seus olhos se abrirem. Terceiro, durante a semana desligue o Wi-Fi de casa após o jantar. Diminua as luzes da sua casa, evite telefones, evite ver televisão ou evite trabalhar no seu computador. Quarto, o Ayurveda sugere uma massagem com óleo morno nos pés para ajudar a relaxar e a dormir melhor. Quinto, beber algo quente e cremoso antes de dormir também ajuda-o a serenar. Podem fazer a seguinte bebida, uma chávena de leite de vaca orgânica ou um leite alternativo, amêndoa, aveia, coco ou caju. Tâmaras picadas, amêndoas picadas, flocos de coco, uma pitada de curcuma, gui e uma pitada de noz-moscada. Ferva o leite com todos estes ingredientes lentamente e para quem é mais goloso, uma vez morno, adicione mel cru com mais de 6 meses a gosto. Sexto, escreva um diário com 10 pontos positivos que lhe aconteceram durante o dia que lhe fizeram sorrir e feliz. E 5 pontos negativos que lhe fizeram ficar mais triste e irritado. Escrever ajuda a descarregar os sentimentos e a sentir-se em paz consigo mesmo. Escrever um diário também é uma forma de se ouvir. Sétimo, faça 5 minutos de meditação, apenas concentrando a sua atenção na sua respiração. Decida ainda hoje colocar em prática alguma dessas recomendações e verá que dia para dia o seu sono vai melhorar bastante e vai sentir mudanças no seu organismo, tanto a nível físico como a nível mental. Fiquem bem e cuidem-se. Olá a todos! Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amayuno.pt. No nosso site, têm disponíveis todas as informações sobre os profissionais de medicina ayurveda ao longo do país, assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e técnico de medicina ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, têm 3 categorias de sócios. A categoria de sócio-profissional, que pretende defender os profissionais de Ayurveda em Portugal, assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação, e a categoria de amigo, para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na Associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a ver. Obrigada por assistir! Obrigada por assistir!